Fala galera, beleza? Eu não resisti, eu vou atirar no banner de armas e me desejem boa sorte. Eu tô aqui com a Ki-King e o Razor, porque vai que eu pego uma das armas do banner e eu tava criando armas dando físico pra eles. Eu tô com a Ganyu, porque vai que eu dou sorte e eu pego um arco pra ela e eu tô com o Bennett, porque bem... Eu tenho uma audição com esse lazarento aqui. Eu não consigo direito nenhum juntar moedas pra comprar ele, muito menos ganhar um deles nos banners. No banner de armada tem chance de vir personagem, né? Vai que de duas eu consigo uma das que me faltam pra pegar o Bennett ou que eu consigo um Bennett, né? Vamos vir aqui e ver se dá certo isso ou não. Eu tenho uns 20 tiros, eu tô longe pra caramba do pitch, então não se preocupem. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um 10x aqui e ver o que acontece. Que me venham coisas boas. Vamos lá, vamos lá, vai brilhar. Brilhar dessa cor tá ótimo, né? É o Ki-King já brilha mesmo no mínimo. Tomara que tenha vindo dois itens, tomara que tenha vindo meu Bennett, tomara. Não. Não. Não de novo. Não outra vez. Essa arma é boa, ganhei um refino pra ela. Essa aqui é a melhor arma que tem pro Shiginho, tá? Xing e Kill, essa aqui é a arma que é pra ele. Isso é muito bom, refino três já, isso é ótimo. Vamos lá, mais uma. Quero mais arma de cinco estrelas. Mais arma, mais arma. De quatro estrelas, cinco estrelas, arma útil, por favor. Dei sorte nessa. Vim duas. É difícil pra mim vir duas coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui mais um 10x. Opa. Só 27? Eu precisava de mais. Vai que eu consigo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que me venha alguma coisa boa. Vamos lá, brilha, brilha, brilhou na cor mínima. Ah, aqui tem vindo dois, por favor. Aqui tem vindo dois e vinte e cinco estrelas, vai. Dois e de quatro, porque cinco é até demais. Vamos lá, vamos lá. Bom, pelo menos ela vai dar em dobro os itens, né? Pelo menos. A tendência é que isso aqui varia um pouco, às vezes. Vamos lá, mais alguma coisa, mais alguma coisinha, vai. Vamos lá, vamos lá, mais algum item. Mais algum item, mais um, mais umzinho, vai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não veio. Talvez esse Shunlin tem a minha garante do meu Bennett. Talvez. Bem, talvez. Vamos vir aqui continuar atirando. Nesses dez que vai vir mais alguma coisa de quatro estrelas. Que seja arma boa, que seja arma boa, vai. Só lixo. Tá bem, vamos lá, vamos lá. Mais um. Vamos lá, que tem vindo coisa boa. Vai, coisa boa, vai, por favor, por favor. Aqui que vai vir um de quatro. Opa, vem a Bennett, vem a Bennett, uma arma útil, Bennett, uma arma útil. Essa lança é ótima, minha Shunlin vai adorar. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em Barganha da Parma, pegar meu Bennett. Ou eu contei errado? Adios, maldição do Bennett. Adios. Bennett, C1. Vamos vir aqui completar os tiros nesse banner de armas. Só pra... Porque vai aqui, né? Vai aqui. Eu adoro ele pegar uma arma de cinco estrelas útil. Eu só tenho uma arma de suporte de cinco estrelas. E é uma ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem coisa boa, vem coisa boa, vem... Não deu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coisa boa, coisa boa, por favor. Itens bons, vamos lá, vamos lá. Não veio nada. Faz parte, né? Faz parte. Deve dar pra tirar mais dois. Epa, vamos lá. Arma boa, arma boa, vamos lá. Armas boas, vamos lá. Eu acho que eu consigo refino cinco desse Arcor. Tô achando. Último tiro. Que vem um de cinco estrelas. Vai, alguma coisa de cinco estrelas. Por favor, por favor. Nunca peguei nada de cinco estrelas nesse banner. Não foi hoje. Ai, ai, ai. Beleza. Eu não gastei o meu personagem cinco estrelas, que tá aqui ainda, guardadinho. Eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa a mais aqui. Porque eu atirei pra caramba hoje. Pra caramba nesse banner. Tô feliz. Vamos agora fazer os upgrades. Primeiro upgrade. Bem-vindo, Bennett ou Ultro. Sério, Bennett sem C1. É um negócio que não funciona. Bennett tem que ter C1. Então agora eu tenho um Bennett. Segunda coisa importante. Se eu vier aqui. Deixa eu pensar. Vamos no próprio Bennett. Vamos vir aqui em Substituir. Essa aqui é a minha única arma de cinco estrelas. Ai, se eu vier aqui nessa espadinha aqui. Tem que vir aqui. Tirar os cardeadinhos. Ai, se eu vier aqui nessa espadinha aqui. Vamos clicar aqui em Fortalecer. E vamos melhorar essa aqui. Essa aqui é a melhor espada do tempo chiquinho. A melhor que tem. E já tem motivos pra afinar ela. Aqui. Beleza. Vai subir pra 60%. E o efeito vai ficar mais rápido. Isso é ótimo. Isso aqui é muito bom. Efeito rápido é bom. E resetabilidade do chiquinho é uma maravilha. 60% e 22 segundos. Uma dessas aqui em Refino 5 é uma delícia. Uma delícia. Agora vamos vir e fazer o seguinte. Vamos vir aqui pra Lanças. Arrumar a lancinha, né? Cadê Lanças? Lanças aqui. Substituir rapidinho aqui. Vamos vir e fazer isso. Vamos desativar essa lança aqui. Vamos vir aqui. Clicar em Fortalecer. Essa lança, quando ela ganha Refino, ela vira o bicho. Uma dessas aqui, Refino 3, já é uma arma fantástica pra pôr em um personagem que faz reação. Sabe? O Xanlinho e tal com essa arma aqui vira um negócio de outro mundo. E agora falta mexer no arquinho. Vamos vir aqui. Ganhou. Se eu substituir. Vamos ver. O arquinho novo foi exatamente Refino 5 desse arco. Esse Refino 5 é bom. Ele é bom. Ele é muito bom. Porque todo hit crítico que der vai dar uma energia extra agora pro povo. Não é aqui. É aqui. Vamos vir aqui. Dá pra fazer o Refino? Não dá pra fazer o Refino. Tô sem hora. Mas enfim. Dá pra ver aqui. Não é 6 segundos pra dar 6 de Energia. Isso aqui é bom para caramba. Isso aqui vai ajudar demais os meus suportes. Beleza. Benet C1. Arquinho Refino 5. Isso aqui eu acho que é a minha primeira arma que ela não é a arma de evento que é Refino 5. Bom demais isso. Bom demais. Hoje foi bom. Não veio a arma de 5 estrelas. Mas veio a arma útil. Eu consegui finalmente meu Benet. Consegui meu Benet C1. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um último tiro. Porque eu compartei o passe. Compartei o passe de batalha. Aí dá pra vir aqui. Pegar a última recompensa. Deu. Acabou o passe. Passe encerrado. Vamos vir aqui pegar a recompensa e ver o que me vem. Vai que me veio os 5 estrelas naquele outro banner. Vamos lá. Vamos vir aqui. Que venham coisas boas. Por favor. Energias positivas. De novo. Não. Só dá pra contar com os garantidos mesmo. Ai. Beleza. Por hoje foi isso. Ficamos com a conta melhor. Temos um Benet útil agora. Temos armas melhores agora. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.